CE descarta risco de falta de energia no Rio Grande do Sul. Calor intenso fez consumo bater recorde histórico na quarta-feira. Brigada Militar adota tolerância zero contra som alto na beira da praia. Fórum temático discute desdobramentos da crise econômica global iniciada em 2008. Boa tarde. Os plantões de trabalho estão reforçados nas companhias elétricas para um possível novo recorte de consumo. Hoje, é que o calor intenso só deve amenizar com a chegada de uma frente fria, com chuvas para o Estado nesta sexta-feira. A CE, que atende mais de um milhão e meio de consumidores, atingiu ontem 96% da capacidade do sistema energético gaúcho. Às 2 horas e 32 minutos da tarde de ontem, os medidores registravam o consumo de 6.685 megawatts de energia. Mas, apesar do calor rigoroso ainda esperado para hoje, a CE diz que está preparada. Através de operação e também, claro, com o pessoal de rua, quando falta energia, a gente tem conseguido mesmo, com todos esses dias, uma sequência muito grande, de temperatura muito alta, a gente está conseguindo deixar a energia na nossa área de concessão dos 72 municípios, incluindo a capital, numa situação que a gente pode dizer, para essa excepcionalidade do clima, de regular para boa. Segundo os institutos de meteorologia, esta é a estação mais quente dos últimos 10 anos. No centro de Porto Alegre, são 11 horas da manhã e os termômetros já registram 33 graus. Para este especialista em energia, não há risco de colapso do sistema. É muito baixo, mas realmente o pico de consumo diário está chegando próximo do limite do sistema. Mas existem possibilidades de, com a interconexão com o resto do Brasil, de suprir essa demanda. As altas temperaturas devem dar uma trégua, com a chegada de uma frente fria amanhã. Cabe alertar que está muito quente e, à medida que essa frente fria avançar, essa chuva vai chegar com temporais. Em algumas áreas isoladas do estado, nós poderíamos ter chuva forte, temporais. E esses temporais vêm com rajada de vento em algumas áreas isoladas e também granizo, em pontos isolados do interior gaúcho e também da região metropolitana. Então, um pouco mais de cuidado ao longo da sexta-feira, em função da chegada dessa frente fria e em função da chuva também, poderiam ser temporais aqui no estado. Bom, e com esse calorão que tem feito no estado, quem pode vai para a breira da praia. E é onde está a repórter Thaís Baldasso, em Capão da Canoa. Tem mais informações sobre o litoral gaúcho. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Marcelo. E os veranistas estão certos, hein? Quem escolheu esta data para veranear acertou na escolha. Afinal, aqui em Capão da Canoa, os termômetros marcam, neste momento, 30 graus. E o sol forte iniciou já desde as primeiras horas da manhã. Muito calor, praia cheia e as pessoas estão mesmo optando em ficar embaixo do guarda-sol. Afinal, esse sol escaldante, olha, está mais forte do que o esperado. Mas as pessoas que curtem o verão nesta época, aqui na praia, também querem sossego. Por isso, a Brigada Militar vai intensificar a fiscalização nos carros de som automotivo. Aqueles que turbinam o som e não deixam ninguém em paz, pois neste verão a gente já sente a diferença aqui na beira-mar. Eu vou conversar sobre este assunto com o Major Leandro Balen, que é o coordenador da Comissão Social da Operação Golfinho. Major, qual a tática adotada pela Brigada Militar para fiscalizar também durante o dia? Boa tarde, Thaís. Boa tarde, hospitais preparadores da TVR. Assim como as pessoas que vêm ao litoral querem uma tranquilidade, nós buscamos dar essa tranquilidade. Então, a nossa tática também é uma operação de inquietação com essas pessoas que vêm com seus veículos perturbar o sossego alheio. Nós estamos abordando. A partir do momento que o policial identifica e visualiza um veículo que possa ser um potencial perturbador do sossego alheio, ele é abordado, fiscalizado. E se se caracterizar que ele está ali perturbando o sossego alheio, seu veículo é recolhido. Qual é a punição prevista para quem tiver ainda o som automotivo muito alto? Nesse caso, nós estamos fazendo o recolhimento do veículo. É feito a autuação por perturbação do sossego alheio e o veículo é recolhido para o depósito. Para as pessoas que se sentirem incomodadas, como podem denunciar? Nós pedimos e é importante que a população nos ajude a identificar os locais que estão acontecendo essas ocorrências. Então, ligar para o telefone 190, que imediatamente nós vamos mandar uma viatura para fazer o atendimento dessa ocorrência, porque a gente tem que identificar aonde eles estão atuando. Como tu bem disse, já diminuiu bastante, mas essas pessoas ainda estão atuando no litoral. Então, elas vão migrando de lugar para lugar e é importante que a gente saiba para onde esse pessoal está migrando. Especialmente no fim de semana, a fiscalização é intensificada? Basicamente sim, porque na realidade o veranista da quinzena, o do mês, que vem para a praia durante a semana, que é o seu sossego. E essas pessoas que não querem deixar que a gente tenha um verão tranquilo, vêm no final de semana e querem aproveitar em dois dias aquilo que os veranistas aproveitam em 30 dias. Então, é importante que a gente tenha a real noção de onde esses delitos estão acontecendo para a gente poder, estrategicamente, relocar o policiamento para esse local. Tá certo. Jorge Arleandro, muito obrigada. É um prazer. E a tão esperada ponte, a nova ponte entre Tramandaí e Embé, pode sair do papel. Nós acompanhamos como vai o processo de licitação. Acompanhe. O processo licitatório foi aberto nesta semana para, em abril, contratar a empresa que fará o projeto. Entre as três propostas viáveis para desafogar o trânsito no litoral norte, os prefeitos das duas cidades litorâneas defendem a construção de uma passagem no traçado da antiga ponte da Sardinha, derrubada em 2002. A menor ponte que poderia ligar Embé e Tramandaí é naquele local, em torno de 120 metros. Também, nós entendemos que com a ponte naquele local, nós vamos desenvolver mais as avenidas Beira Mar, tanto de Embé como de Tramandaí. Estão previstas duas pistas para veículos em cada sentido, com inclinação para a passagem de barcos, além de vias próprias para ciclistas, pedestres e cadeirantes, e uma plataforma específica rebaixada para pesca. Se o cronograma de datas for cumprido à risca, as prefeituras vão buscar recursos federais para viabilizar a obra e a inclusão no Orçamento da União de 2015. A ponte está orçada em 20 milhões de reais. O governo do estado já garantiu 1 milhão e 200 mil para o estudo técnico e de viabilidade. Cada uma dessas alternativas tem enormes problemas a serem resolvidos. E sempre se vacilou entre essa ou aquela, por essa ou aquela demanda, e não se conseguia chegar num consenso, numa atitude que determinasse, ó, vamos fazer. Agora, conseguimos esse consenso, fazendo as alternativas, as três alternativas, aprofundando os estudos, criando os projetos funcionais, para que, com esse conjunto de informações, nós possamos decidir aquela que nós faremos a execução. Uma portaria do Denatran obriga os novos condutores a terem aulas com simuladores de direção veicular. O Detran do Rio Grande do Sul pretende, em fevereiro, disponibilizar os simuladores para os motoristas de todo o estado. As aulas são realizadas em simuladores de direção veicular de 5 horas-aula, de 30 minutos cada. Três municípios do Rio Grande do Sul têm o simulador, Gravataí, Viamão e Farroupilha. Quando se diz que o estado do Rio Grande do Sul hoje é pioneiro na implantação, é justamente isso. Nós estamos fazendo as adaptações e, rigorosamente, é um dos grandes estados da federação que está dentro da lei. A expectativa é que nós tenhamos praticamente todos os servidores até o final de fevereiro, e antes disso, uma boa parte deles conseguindo dar conta da demanda, seja através da atenção direta aos seus candidatos e candidatas, ou também através da migração de candidatos de ouço em formação de condutores. Devido à partida pelo Campeonato Gaúcho entre Grêmio e Lajadense na Arena Tricolor, a BR-448 estará fechada hoje, das 5 da tarde às 11 da noite. A medida será adotada em todos os jogos que ocorrerem no estádio do Grêmio este ano. O bloqueio foi determinado pela Polícia Rodoviária Federal para evitar colisões, já que os motoristas que trafegam na rodovia têm que reduzir drasticamente a velocidade ao entrar na área urbana, no entorno da arena. Veja no próximo bloco. Fórum Social Temático Debate Desdobramentos da Crise Econômica Global de 2008.